Oi embaçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, vim direto de Paris, querida, só pra testar produtos da Wish Hoje nós vamos testar, fubá, essas bolinhas aqui, que elas prometem Que na hora de lavar roupa, você enfia elas dentro da máquina, não sobra um pelo na sua roupa Tá servindo também pro seu marido, que não gosta de se depilar Tá que é um pelo puro, você olha pra ele assim, você não sabe se é o seu marido, se é o primo It, se é o Tony Ramos Ou é um pelego de um rego de carneiro que escapou da cerca Então você taca o seu marido dentro da máquina de lavar, taca essas bolinhas junto também Enfia uma bolinha dentro da boca dele, que é pelo não gritar, e liga a máquina no último, fubá Faça pular pra cima, seu marido vai sair da máquina liso que nem uma louça Nós vamos testar aqui também, essas bolinhas aqui, fubá, que parecem bolinhas de pedra do rim É igualzinho, não é? Eu bati o zóio e me doeu até meu rim aqui atrás Que elas prometem que quando você coloca dentro da máquina de lavar pra lavar as roupas A roupa sai tudo passada, não sobra uma amassada, fubá Então pra aqueles dias que o seu marido bebeu a noite inteira, apareceu cedo em casa, tá com a cara tudo amassada Só de raiva você já pega ele também, enfia dentro da máquina de lavar Põe duas dentro da boca dele pra ele não gritar E liga a máquina, que é pra desamassar, fubá Quem sabe lava a alma daquele jaguara Vamos testar isso daqui, fubá, que ele serve pra transformar garrafa pet em esguicho Eu não sei pra quem que o pessoal compra isso, nem sei qual que é a finalidade Mas sabe quando você tá com foguinho no fiatran, você pede as coisas, você compra mesmo sem precisar Então eu comprei isso aqui, fubá Não serve pra mim, mas pode servir pra algum dos cês Mas eu vou testar se vai funcionar, vai que dê certo E vamos testar esse daqui também, que é uma pistola de desentupir vaso Ó só, um revólver puro E você coloca no seu vaso, e você aperta o gatilho O que tiver entupido no seu vaso, vai dar um estouro, que vai sair da sua cidade Vai parar lá no outro estado Se tiver uma pessoa meio que a boca aberta olhando pra si, é perigoso cair na goela da pessoa Então já sabe né querida, abra a boca e arroiala, tome cuidado E é isso fubá, antes de não começar a testar, então se inscreva no canal, vou ficar feliz se você se inscrever fubá Não assiste esse vídeo de clandestino, eu to testando as coisas aqui pro cês Que é pro cês poder não tá gastando tudo o dinheiro que cês ganha Porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil Então se inscreva fubá do céu Quem já tá se inscrito, aperta o joinha pro youtube ver que cês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai mandar mais vídeos pro celular do cês Aperta o sininho também pro youtube avisar vocês que tem vídeo novo Vamos lá querida, que hoje eu tô perigoso Bom, vamos começar testando essas bolinhas aqui fubá Que eu tô curiosíssimo, principalmente por essa bolinha que diz que não deixa passar a roupa Olha o vídeo aqui ó, como que é Que benção, taca a bolinha, coloca na máquina, faz funcionar lá Olha a hora que sai fubá do céu Ninguém diz, quer dizer, cê não vai precisar de ferro de passar roupa A Black Decker vai chorar sangue Então, eu tenho uma caieira de roupa aqui ó, vamos colocar dentro da máquina Não é só isso de roupa que eu lavo durante a minha semana Cês sabem né, quem me persegue lá no Instagram vê Que eu pareço uma lavadeira profissional de hotel É muita roupa fubá do céu Vamos jogar as bolinhas que prometem desamassar toda a roupa aqui junto Já coloquei o sabão e o amaciante Vamos pôr também fubá as bolinhas que arranca pelo Porque tem um short meu aqui ó, que eu brinquei bastante com a Pantera Então tá cheio de pelo, quero ver se arranca mesmo Então a camurça o short Ó, e parece mamona, lembra? Quando você tacava mamona nas costas do outro Então vou colocar aqui, jogar todas as bolinhas também Vamos fechar a máquina Ligar aqui E deixar lavar a roupa fubá E seja o que Deus quiser Vamos testando as outras coisas e põe na Ivorka e ver se funcionou Bom, vamos testar esse negócio aqui fubá Que diz que transforma uma garrafa pet de qualquer marca ou qualquer atitude em esguiço Não sei pra que que serve Mas eu acho que de repente fubá pode tá servindo Você tá aguando uma planta Você tá passando um veneno em algum lugar Você de repente você passa na frente de uma clínica de reabilitação Sabe aquela que a turma tá parando de beber Daí você pega uma garrafa dessa Você enche de pinga daquela bem forte Você dá uma esguichadinha por cima do muro só pra fazer assim Uma lombriga na beldaiada que tá tentando parar Vai escutar só grito das lá Então fubá, pelo que eu entendi A gente coloca o caninho aqui Tem dois buracos, mas não fala qual buraco que foi Vamos tentar no buraco fubá Se não for num buraco é no outro Mostra lá o buraco, filma o buraco Vamos pegar uma garrafa pet novinha fubá Você tava na minha geladeira Quer ver ó A água tá até com sabor ainda Dói, tô gastando garrafa nova por causa de vocês aqui fubá Então vocês estime eu Vocês se inscrevam no canal A sorte é que essas garrafas é universal, né A mesma boca que tem no Brasil tem a boca na China E agora, vamos lá É só fazer assim ó Que nem encher pneu de bicicleta Vai fazê-la assim Ai meu Deus, que medo de estourar na minha cara E agora Gente, mas onde que aperta? Será que aqui? Mas não tem botão de apertar pra esguichar agora? Ou será que tem aqui em cima? Eu já perdi também? Fiei no nariz? Deixa eu ver se coisei aqui Ai, mas não tem botão de apertar? É agora como que sai água Meu Deus Deixa eu ver lá procurar a peça Ver se eu não perdi Ah, sabia ó Tava fartando uma peça aqui pra colocar Que tarde o testador que vocês arrumaram Pra testar as coisas de vocês Não vem nem com a peça Agora como que põe a peça aqui Que eu já não sei Será que é assim fubá? Olha lá, coisou É só carcar aqui ó Agora é só apertar o botãozinho Que a água sai Que é um fit E vamos ver Olha lá, sai mesmo Deixa eu ver ó Vou pro lado de vocês aqui Deixa eu ver se dá pra vocês ver a água Olha lá Olha lá, já estragou? Não, não estragou Eu não encaixei direito Espera aí Agora não para que saia água mais? Olha lá, tá vazando? Meu Deus do céu Vai moiar pra minha casa Ai meu Deus Tem que arrancar daqui Espera aí Olha lá meu Deus Tô moiar toda minha mesa Tem que achar o esguichinho certinho aqui Gente, será que eu que não sei usar? Apertou, coisou Mas fica esguichando Espera aí Nossa, vai acabar com a minha mesa Cadê a toalha produção? Vai imundir tudo na minha casa? Estão achando que é o que? Aqui o Titanic? Quero dar uma esguichada desse na boca dos seis Bando de reganhado Fica aí criando bunda Vai pegar a toalha lá Ai meu, eu vou falar a minha verdade Achei a toalha aqui fubá Tem que limpar eu mesmo Eu devo ter servido poncho na pia do batismo Pra merecer uma produção dessa Ô racinha Gente, ó A hora que você aperta Você pode segurar ele assim A hora que você aperta Ele esguicha, ó Tá vendo? Dá pra vocês verem a água, né gente? Daí se você vira o biquinho aqui, ó A água ficou mais forte Mais forte não Fica mais fina ou mais grossa É só apertar, ó Tá vendo aqui, ó? Aguarda pra vocês verem Aí mohou tudo o meu negócio lá A parte que eu não gostei muito É que ele dá umas pingadinhas Mas dependendo do que você for fazer Não vai fazer diferença Ele fica pingadinho, tá vendo? Parece colírio Mas até que eu gostei, fubá Eu vou dar pra mãe Tá aguando alguma coisa lá Apertou, querida? Tchá E a garrafa fica durinha Que nem quando a barriga da gente tá empachada Então esse aqui funciona assim, fubá Até que eu gostei Isso aqui de repente Uma pessoa que tem o sovaco muito fedido Mas fedido demais mesmo Você vai lá no boticário Você vira o galão de perfume Você põe no sovaco aqui, ó Você já esguicha no sovaco da pessoa Tá sentado no ônibus Tem uma pessoa com o sovaco ardido do seu lado Se apontado bem pro seu nariz Vira aqui na pessoa, ó No sovaco da pessoa Se ela reclamar, você vira pra cima Vai na goela dela também Também serve pra quem tem baço fedido no caso Bom, então vamos ver essa pistola aqui Como que ela funciona A fubá, ela tem vários biquinhos aqui Depende do lugar que entupiu na sua casa Por exemplo Vamos supor que seja uma pia Então o buraco da pia é mais fininho Então você vai encaixar ele aqui, ó Tá vendo, ó? E aqui é o buraco que você vai colocar dentro do buraco da pia, ó Mas vamos supor que a sua pia é mais pititica ainda Tem um menorzinho aqui, querida Não seja por isso Então você vai encaixar aqui, ó A pistola Você encaixa ela dentro do buraco da sua pia Pra poder tá desentupindo ela também Mas Se você tiver desentupindo um ralo O seu ralo tem mais cabelo que a peruca dos lacarias Então você pode colocar esse daqui, ó Que ele abraca certinho no seu ralo, ó A carca, ó Que ele vai grudar Coloca ela no ralo Aperta o gatilho E beijo, beijo, querido O que estourar vai pro esgoto E daí vamos testar, na verdade, Fubá Esse daqui, ó Que é o próprio pra vaso sanitário Olha que coisa mais estranha do mundo Então Você vai encaixar a pistola aqui A carca Vai enfiar dentro da guela do seu vaso Bem apertado E daí, Fubá Antes de fazer isso Você vai fazer aqui, ó A fricção aqui, ó Que nem encher pneu de bicicleta E vai fazendo bastante fricção, Fubá Olha, chega uma hora que você não aguenta mais Daí o que que acontece Aqui dentro Vai ter um ar comprimido Disque A hora que você aperta Vai sair um ar com tudo aqui Deixa eu achar um negócio pra lá Fazer um exemplo, ó Colocar o saquinho aqui pra vocês verem A hora que eu apertar Vai sair um ar com tudo Presta atenção Vou até mais de longe, ó Vou apertar, Fubá Ai, que medo Ui, olha lá Fubá do céu Meu Deus Ai, eu quero ver no vaso O que que vai acontecer Tô com medo de pular na minha boca, né Mas, ai, vamos lá, Fubá Pra nós testar Gente, eu tô com medo Mas vamos testar aqui, Fubá Colocar a boca dele Certinho, ó Ele encaixa ali no goto do vaso Vamos fazer a fricção aqui Bastante, Fubá Qualquer hora que dê um estouro Que vocês vão escutar na casa dos seis E vocês fecham a boca aí Senão já viu, né Olha, Fubá Até uma hora que você não consegue mais Deve tá cheio o gatilho aqui Vamos encaixar Deixa eu trazer vocês perto Pra vocês verem encaixando lá Olha lá Encaixou, Fubá Tá vendo? Ai, meu Deus Eu tô com medo Eu vou morrer Ai, eu vou apertar, Fubá Deixa eu até sair de perto aqui Com medo de estourar Vou apertar, ó No três Um Ai, não tem coragem Peraí Ai, agora vai Ai, não No três, Fubá Vou até sair mais de perto Um Dois Não, mentira, gente Vamos lá Um Dois Senhor glorioso Será que desentupiu? Vou tentar de novo Ai, não dá um estouro tão grande assim Carcabei Olha lá, Fubá Eu não sei se desentope Primeiro porque meu vaso não tá entupido Mas dá uma chasqueada de água, Fubá Que você sempre faz assim, ó Meu Deus Eu acho que funciona, Fubá Vamos testar aqui na pia Já lavei o negócio aqui, né Que tava encandido Vamos fazer a fricção Vamos encaixar certinho aqui Vamos pegar o gatinho, vai ver Meu Deus Chegou até o cano aqui fringir Vou mostrar pra vocês O que acontece no cano Quando faz isso Ah, zóio Olha lá, Fubá Olha bem o cano lá Deixa eu colocar o negócio aqui Encaixar ele Olha lá, ó Cês viram? Faz pular pra cima, Fubá Então eu acho que desentope sim, Fubá Mas também depende do que você jogou Naquele vaso, né, querida Eu tô imaginando que as coisas Normal de vaso que tá ali Agora vá saber Eu não coloco a mão no fogo Gente, terminou de lavar a roupa aqui Vou ver junto com vocês Tem que tá tudo estendidinho, Fubá Igual lá do vídeo Ai, meu Deus do céu Vou até pegar aqui, ó Peraí, quer ver? Vou virar a câmera aqui Vamos abrir junto aqui, querida Cadê? Agora Ai, gente do céu Olha lá Engrunhou tudo Olha lá, Fubá do céu Foi tudo uma mentira Mentirosa Olha essa camiseta Parece que eu tirei de dentro Do bucho da vaca Olha essa daqui, então Parece que saiu de dentro Da lâmpada do ladinho, querida Ai, Fubá do céu Que mentirada E as pedrinhas de rim Estão tudo aqui, ó Não juntou nada, Fubá do céu Não funciona Mas vamos ver Essa de tirar pelo funcionou Espera aí Pega umas bolinhas aqui Tem um ou outro pelinho Da pantera aqui Mas eu achei que ia estar Uma pelúcia Olha o short Deixa eu ver se tem pelo Bom, na verdade Parece que o pelo tirou Não, não tirou Tem pelo da pantera espalhado aqui Ai, gente Não funcionou Não cobre Olha que essas bolinhas aqui Até caiu Não vale uma paçoca na chuva Pior de tudo é a cadela Ter que estender roupa Agora uma hora dessas Ai, senhor Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham matado a curiosidade E ver se essas coisas funcionam Ou não funcionam Vocês viram, né Que nem tudo que reluz é ouro Aqui embaixo tem uma playlist De tudo que eu testei, Fubá Se quiser, você clica lá Pra você ver preço Essas coisas É só ir lá E lembre de trazer mais gente Pro canal, Fubá Eu tô sentindo que você tá Com uma vizinha Que tá de clandestina ainda Ô raça Faça ela se inscrever, Fubá Não importa nem se ela assiste Vai lá, pega o celular dela E escreve Tchau Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir Até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Se você passa desaforo Com as coisas da China Eu tô aqui pra contar pra você Se funciona Tchau Até o próximo vídeo